Gabriel, o que você vai fazer agora? Eu tava precisando ligar a Reninha, coitada. Ela tá sem luz. Não, mas você tem que focar. Você é o nosso piscineiro. Que produto você vai colocar pra limpar essa piscina? Não sei, mas vai ter que ser um negócio brabo mesmo, viu? Pra limpar isso aí, porque é depois o que aconteceu aqui, olha. Não sei se vocês viram o vídeo do Gabriel, gente, mas... Cagaram na nossa piscina, sabe? E a culpa é das crianças. Porque a gente saiu, tipo, por cinco minutos, né, Gabriel? Cagaram na piscina, vocês acreditam? E mesmo assim as crianças ficam morrendo de nojo. Mas mesmo depois elas entraram de volta. É, e na verdade, ó, a culpa é das crianças que fizeram isso aqui, ó. Aí veio todas as crianças do bairro. Não é sendo seletiva, mas igual a Olivia gosta de falar, não dá pra chamar todo mundo, né? É. A Olivia tá certa em alguns aspectos, tá? Porque se ela tivesse aqui, acho que não tinha acontecido isso. Foi uma sacanagem, né? Cagando na banana pra... Falando nisso, vamos lá, porque se a gente ficar deixando ele sozinho... É, neném. Vamos lá, porque se a gente ficar deixando ele sozinho, você sabe que o Nicolas não cuida muito bem, não, né? Vai deixar ele sozinho lá, daqui a pouco tem mais alguém cagando na piscina. Vamos lá ver o que essas pessoas tá fazendo. Vai, vamos. Nossa senhora, que bagunça. Gabriel, isso vai até que horas? Hã? Tira isso da cara, por favor. Tira isso. Eu vou me salvar a vida. Tá vendo a bagunça? Meu Deus que... Jota, como que eu aguento isso, né? Não, você aguenta, eu te pergunto. É pior que as crianças mil vezes. Meu Deus do céu. Que eu? É, você. Ah, eu tô tentando colocar, mas é muito pequeno, só consigo colocar na cabeça. Porque é da Esther. Não, você vai explodir. Amanda, pode conversar com você? Pode, Jotinha. Conversar no particular, né? Vem cá. Ah, eu até tava perguntando pra te fazer, sabe, Jotinha? Fala pra mim. Você pegou aquele cocô com a mão? Não. Sério? Peguei a tua sacola. Pegou a tua sacola? É, com a Jotinha, até onde vai o ciúme? Ah, eu tô falando em ciúmes, o Davi. Ele tá conversando muito com a Ilô, eu tô com muitos ciúmes e eu quero que você tira ele da mansão. Oxe, mas ele é um amiguinho novo de vocês da escola. Eles são da escola de youtubers. Mas, Bruno, você falou que sempre ia me apoiar em tudo, então eu tô com... Ciúmes. Eu tô com ciúmes. Ciúmes. Cadê ele? Eu tô... Tá ali brincando, ó. Tá brincando com a Ilô. Quem tá conversando com ele? Ah, Jotinha. Ele tem apenas oito aninhos. Eu acho que ele tá deslumbrado pela ideia de ser amigo de todos vocês, sabia? É. Até porque ele também quer ser youtuber, não é verdade? Se ele não tava lá na escola. Eu acho que você não tem que se sentar com isso, não, Jotinha. Você sabe que eu te apoio, eu gosto de você. Tá um menino bom. Gosto do seu pai, sou amiga do seu pai. Mas eu acho que eu não preciso se preocupar. Nem ter tudo que você pode ter de ciúmes, sei lá. Ah, eu acho que o do Davi. Ele é pequeno, ó. Tá. Não mais mais que você. Eu sei. Eu tenho um plano. Plano? Que plano, Jotinha? 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 Deixa eu te falar, hein. Ai, para de implicar com o Gabriel, tá? Jotinha? É o quê? Gabriel, sai da piscina. Tira isso da cabeça. Ó, ó, ó. Presta atenção no que tá acontecendo aqui. Vai dar mais... Vai dar mais... Jotinha. Jotinha. O que tá acontecendo? O que foi? Eu... Eu... Reels. Reels. É, e vai bombar muito mais do que ele e a Eloy. Vixe, ela já não deixa a... Deve ser o cajinho. Coitada. Coitada, cabelinho de macarrão. Porque agora ela tá fazendo com o Jotinha e tá viralizando todos, ó. Ah, entendi. Tá chato, tá abusado, hein? O Jotinha é da Eloy. Vem cá. Ninguém é de ninguém aqui, porque vocês são muito crianças. Vocês não acham, não? O que você quer conversar? O que você sabe com essa cara, Eloísa? Hum... Você sabe, né? Vem cá, você. Eu também? Vem cá, se quiser. Você sabe que o Jotinha tá com ciúme, né? Você viu tudo que ele fez, é de ciúme. Eu sei, eu falei isso pra ele. Mas é porque você sabe que ele gosta de você, né, Eloísa? Eu acho que você tem que deixar claro pra todos esses meninos que você não quer namorar ninguém, entendeu? Que você vai estudar. Ainda mais agora que você ganhou uma bolsa de estudos na escola de youtuber, entendeu? Sem focar em estudar por um momento, sei lá, do que um tempo você tecer o canal. Vocês daí de casa queriam que a Elo tivesse o canal? Enfim. Foca nas suas coisas. Que propaganda é essa do TikTok na sua blusa? Você é do YouTube, caramba. Fazendo uma concorrência, né? Não, eu acho que não. Não, eu acho que não. Vou comprar um novo pra ela. É, do YouTube. Vermelhinho de YouTube. Você é do YouTube. Nós somos do YouTube. Sim. Tá, mas ó, não esquenta com isso não. E agora a gente tá conversando com a Ana, né? Mas eu acho que é só pra gente fazer ciúme. É, do YouTube. É, do YouTube, tá aqui, vai dar muito melhor então quando Jotinha. Ei, Eloísa. A gente não responde ciúme com ciúme. Provocação com provocação. Tá? Vai brincar. Vai brincar que você ganha mais. Vai, vai, vai. Que resolve, Eloísa? Resolve o que, Eloísa? E agora, amor! Quando que ela me escuta? Ei, ei, vocês. Ei, ei. Para de briga Você tá rindo, né? Você fica se achando gostosão, né, Jantinha? Não, elas tão brigando Não tava rindo Para com isso, Letícia Sua mãe é educada Gente, chega de briga É, Mônica, você é mais forte, segura ela aí Você já pode entrar pra gangue Que pra gangue? Ela não vai pra gangue coisa nenhuma, Letícia Meninas, parem de brigar Ah, vocês são amigas e vocês são muito criança Para de brigar, eu quero ver todo mundo brincando Na piscina, agora Resolvido Ana Carolina, você tá ficando abusada? Gente, chega Além de ser maluca Jota, vem ajudar a gente Aqui, por favor Jota, você tá vendo, né? É do nada, é isso? É, a gente tem muita criança aqui em casa Sabe, Jota, e o que acontece É que assim, eu sou boa com criança Sou, mas eu acho que a gente tá realmente chegando no ponto de precisar de reforço policial Hoje, graças a Deus, a confusão não é com a gangue Mas a gente tem essas meninas que você viu, né? Que mais mal educada, que vem aqui, que é nossas vizinhas de bairro Tem uma, ali que é bem difícil, hein? Não é? Que é bem dificinha, viu? E eu acho que eu vou precisar da sua ajuda também Porque assim, a Eloísa e o Jotinha, eles são muito novinho, né? Eu sou totalmente contra criança namorar Mas obviamente rola ali um sentimentocinho entre os dois E os dois são rebeldes O que que tá acontecendo? Eloísa! Eloísa! Por que ela tá caída? Tem sangue! Jota! Jota! Tem sangue no chão! Tem sangue! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tem sangue! Tem sangue! Tem sangue! O que aconteceu? 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 Ai, meu Deus! O que aconteceu? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu não sou boa em primeiro socorro! Vai, Gabriel! Vai! Eu tô indo, eu não! Ela tá sangrando muito! É o horário do trânsito! O que eu posso fazer? Sai da frente! É a cabeça dela, Gabriel! Abriu a cabeça! Abriu a cabeça dela! Abriu a cabeça dela! Sério? Elo! 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 Eloísa, não dorme! Não dorme! Não dorme, Eloísa! Não dorme! Não dorme, Eloísa! Não dorme! Ai, meu Deus, Gabriel! O que a gente faz? Eloísa! Não dorme, tá? Não dorme! Não dorme! Não dorme! Começa comigo, vai! Eloísa! Tá chegando, tá bom? Tá chegando na sua segunda casa, no hospital! Calma! Fica acordada! Não dorme! Mas... Fala comigo qual o seu nome! É... Qual é o nome? A Bruna! A Bruna! Tá! Não perde a consciência! Bruna, quando ela era pequena, eu bati na cabeça do escorregador! Eu fiquei na UTI! Não pode deixar ela dormir! Elo! Não dorme! Vai ficar tudo bem, tá bom? Agora a gente vai sair do carro, a gente vai pro hospital, tá? Fica acordadinho olhando pra mim, tá bom? Eu acho que a cabeça dela tá sangrando na cabeça! Veio da cabeça, Gabriel! Veio da cabeça! Eu sabia que piscina era uma pessoa sem ideia! A gente vai fechar essa piscina! Pega ela aqui! Cadê você? Cadê você? Aqui! Pega ela! Pega! Pega a menina! Calma, Elozinha! Calma! Pega ela! Tá tudo bem! Pega ela! Pega ela! Meu Deus! Obrigada! Ei, dá mãozinho! Vamos trazer a estufadura! Ai, meu Deus, a criança, essa criança, essa criança, ainda vai ter um troço na minha mão. Ai, eu não tenho sentido que essa criança fosse dela. Ai, crianças, isso aí, façam um círculo. Obrigada a todo mundo, porque eu tô muito preocupada que a Eloísa, a cabeça dela abriu o jota. Foi sangrando, ela perdeu a consciência quando a gente chegou na porta do hospital. Foi feio, né? Ai, eu não sei. Eles só deixaram ficar uma acompanhante, aí ficou o Gabriel. Ela bateu a cabeça e eu desmaio quando eu vejo sangue e eu passo mal, por isso que eu pedi pra ele ficar, sabe? E não tem muito que a gente possa fazer. Vamos orar por ela, tá bom? Vamos pedir pela Eloísa, porque foi muito sério. E o Gabriel me falou que se a gente desmaia, a gente pode entrar em coma, quando bate a cabeça. Pode encher o cérebro, não é, seu jota? Tem morragia, perda de sangue, dá choque, aí a pessoa, é muito perigoso. É muito perigoso, né? Vamos orar por ela, vamos. Vamos pedir pra Deus abençoar. Vamos fazer uma corrente de oração pela Eloísa, pela Sarai, ela ficar bem, gente. Gabriel, vocês voltaram? Hoje já tá de noite, a gente tá preocupado aqui. Elo! Elo! Vamos lá, galera, vamos ver. Ela tá meio que tomou contra a gente, dá um pouquinho de ar pra ela, tá? Só... O que o médico falou? O que o médico falou? Falou que foi sério. Mas ainda bem que a gente não vai voltar. Para com isso, Letícia. Para com isso, Letícia, até num momento desse. Letícia. Respeita ela, que ela acabou de voltar do hospital. Você tá bem? Tá tudo bem? Tá. Tudo bem, mãe? Dois pontos. Dois pontos. Ai, que horror. Você tá lembrando da gente, você não perdeu a memória com a Vandinha, não, né? Não. Ai, graças a Deus, mais uma vou ter que devolver pra mãe, não. Tá tudo bem, né? Como você não esquece de mim? Ai, minha filha, a Vandinha esqueceu. Ai, mas isso eu conto pra vocês depois. Ó, Ana, eu acho que você deve desculpas pra Eloísa. Se vocês não tivessem ficado com essa briga boba de TikTok, no Instagram, não sei o que, não tinha acontecido isso. Vai lá pedir desculpa, vai. Vocês são amigas. Ela desculparam, viu? Para de tacar fogo. Abraça ela. Abraça direito. Vai, desculpa. De coração, tem que perdoar. Tem que liberar o perdão. Ai, Letícia. Vai, vai embora. Jotinha, você tava aqui falando pra mim e você tava preocupada com ela. Eu acho que você tem que falar isso pra ela. Para de brigar. Chega de briga. Se continuar brigando, o Jota vai levar você à expressão. Ninguém vai socar ninguém aqui. Tá vendo, Jota? Jotinha, você e a Eloísa tem que parar de brigar por ciúme, porque ela tava com ciúme de você e você dela. Então, vamos fazer as fases, que vocês são ótimos amigos. E vou te parar de querer dar ciúmes pra ela com a Ana Carolina, viu? É. Desculpa. Eloísa. 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 E? Você não tá muda? Você tem língua pra falar? Tá. E vem aqui. Vem aqui que você foi muito mais educada com o tio Jota. E ele salvou você, ele te pegou e te ajudou a gente. Peça desculpa. Desculpa. Você lembra que eu te diria assim? Você lembra alguma coisa? Não. Gabriel catou você e o Jota trouxe você pra cá pra te acudir. Pra cá. Peça desculpa pro Jota. Trouxe pra cá, o Gabriel te levou no hospital daí. Só fiquei aqui porque eu fiquei cuidando a ajuda das crianças. Cuidado das crianças. Desculpa. Meu Deus. Desculpa, direito vai. Desculpa. Onde vai parar isso aí? Onde vocês estão querendo chegar com isso? Que vocês brigueiram com essas confusão todas? Meu Deus do céu. Vocês é muito novo. Vai acabar mal isso daqui. Feio. É o amor. É. É o amor. 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 Ai meu Deus do céu. Vai descansar. Vai, Eloísa. Que por hoje chega. Chega de piscina pra vocês. Gabriel, a gente vai fechar essa piscina. A gente vai. Mais efeito, né? Não. Tchau. Tchau. Tchau.